Os amigo tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum Os amigo tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Vai mulher, mexe o bumbum Rêbola, rebola, 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 rebola Bica de bate, hippie na bunda Vai mulher, mexe oم бег moi 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 rooms Vai mulher, mexe o bum bum Hoje vamo ver quem é quem, quem é braba na parada Vai morena joga, 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 joga a raba A raba, a raba Vai lourinha joga raba A raba, a raba Vai ruvinha joga raba A raba, a raba Vai pretinha joga raba Eu vamo subir, eu vamo mexer, eu vamo jogar o meu corpo Vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai lourinha joga raba Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Rebola, 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 rebola Vai mulher mexe o bumbum Rebola, 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 rebola Bica de pá, tripe na bunda Vai mulher mexe o bumbum Vamos ver quem é quem, quem é braba na parada Vai morena joga raba, a raba, a raba Vai lourinha joga raba, a raba, a raba Vai ruvinha joga raba, a raba, a raba Vai pretinha joga raba Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu corpo Vai jogar de pé na aberta Vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai lourinha joga raba Jogando, 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 A CIDADE NO BRASIL